Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter leves spoilers, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Sweet Tooth é uma série produzida pela Warner e publicada pela Netflix em junho de 2021, com a primeira temporada de oito episódios, tendo como produtores executivos Robert Downey Jr. e a sua esposa Susan Downey. E a série é baseada num quadrinho de mesmo nome, escrito e desenhado pelo Jeff Lemire. Eu particularmente sempre ouvi falar sobre Sweet Tooth, mas nunca tinha parado pra ler a HQ. Eu fui ler tudo um mês antes do live action ser lançado, e sinceramente me arrependi de não ter lido antes, porque o quadrinho é maravilhoso. É cheio de reviravoltas, de tramas e subtramas bem escritas e bem conduzidas, com muito mistério e um final espetacular. Então por eu ter gostado tanto da HQ, eu fiquei apreensivo com a série em live action. Desse jeito, é com muita tranquilidade que, depois de assistir a primeira temporada completa, eu posso dizer que eu tava preocupado à toa. Porque a série da Netflix é tão boa quanto a série dos quadrinhos. Mas são obras diferentes, e devem ser vistas de formas diferentes. Então primeiro, se você parar pra pensar na adaptação e sobre as suas diferenças entre HQ e série, você tem que levar algumas coisas em consideração. A série é sim bastante fiel ao plot da HQ. A essência de Sweet Tooth tá ali. Todo mistério pra entender por que o mundo tá daquele jeito, por que existem os híbridos e tudo mais, tá ali na série. Toda forma de contar essa história, que mais parece um conto de fadas macabro, tá ali também. Só que, o que o live action fez, foi basicamente limpar a estética e evitar a violência explícita. A série ainda tem um tom de sujeira, um tom macabro, de mundo devastado, mas sem o sangue, sem as torturas e toda a violência que o quadrinho apresenta. E, sinceramente, isso não afeta em nada a obra, porque a essência tá ali. O tom pesado continua e mostra que você não precisa de litros de sangue pra contar uma boa história. Claro que a série traz personagens diferentes, caminhos diferentes, ações até que iguais, mas que chegam nesse ponto por motivações diferentes, e por aí vai. Só que isso não afeta a qualidade em nada. E realmente não precisa que o live action reproduza fielmente 100% os passos do quadrinho. Agora, pensando na série, como série, a trama gira em torno de um mundo que sofreu uma pandemia. Um vírus novo surgiu e matou os humanos rapidamente. E uma cura nunca foi encontrada. Então isso foi o fim da civilização como a gente conhece. E por mais atual que possa parecer, a história da HQ foi escrita em 2009. Esse mundo, pós-pandemia, apresentado na série, é muito bem mostrado, porque visualmente é lindo. É a resposta da natureza pro fim da humanidade. Lugares gigantes só de paisagens, cheio de árvores e de campos verdes. Então se por um lado aconteceu uma tragédia, por outro, o visual é bonito, limpo. E a série, como um todo, é isso. Uma divisão de algo ruim e pesado, mostrado de forma positiva e limpa. O tom da série é esse. Tanto que o Gus, por exemplo, é totalmente fofinho. Você se apega a ele. Ele tem muito carisma. Mas tá sempre com o rosto sujo, por exemplo. Porque apesar de tudo, isso ainda é um mundo devastado. Um certo nível de fim do mundo existe aqui, mas ao mesmo tempo é algo contado como uma fábula. Como eu já disse, um conto de fadas macabro. Tanto que existe um narrador que dá ainda mais essa aura pra série. De que é uma história sendo contada. E isso também traz junto a forma que ela é contada. Essa forma lúdica. Por isso, tem vários momentos onde o Gus visualiza as falas do seu pai no meio do fogo. Ou sonhos com um cachorro de pelúcia correndo. E coisas desse tipo. A série eleva esse status inocente com o Gus. Principalmente por ele ser um garoto de 9 anos de idade. Que não conhece o mundo fora da cabana onde cresceu. Só que ao mesmo tempo aborda o Jepard. Que é um homem gigantesco, forte. Que já passou por um grupo de vilões. Que tem um passado trágico. Que é quem mata as ameaças. Então é a fantasia encontrando a realidade. Isso faz a série ser pesada e leve ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é a jornada de uma criança. E poderia parecer que é uma série infantil. O outro lado te mostra que não é bem assim. Tem a violência. Tem os temas pesados. Mas nada de sangue na tela. Ou corpos expostos. Só que tudo isso não é pra te deixar pensando negativo. Que existe a sujeira nessa fantasia de um garoto. É pra te mostrar que existe o contrário também. A esperança que o Gus carrega no meio desse mundo devastado. E mesmo sendo uma pós-pandemia que devastou a humanidade. Você não pode se corromper. Você tem que ter a esperança do Gus de que existe algo melhor. Sweet Tooth é a esperança no meio do caos. Então a mensagem e como ela foi passada nessa dualidade. É um dos grandes méritos de toda a série. A atuação de todos é muito boa. Dando destaque pra Aimee, pro Jepper e pro Dr. Singh. Que são os três núcleos principais inclusive. E os três, na minha opinião, são bastante interessantes. É legal te ver como cada um lidou com o mundo pós-pandemia de forma diferente. As coisas que cada um tem que fazer pra sobreviver e como cada um lida com isso. Mas mesmo nessas diferenças, no fim, esses caminhos vão se cruzar da mesma forma. Como eu falei antes, a abordagem aqui, pra eles, é diferente do que acontece nos quadrinhos. Mas a essência tá ali, principalmente do Jepper, e com um desenvolvimento de background melhor pro Dr. Singh, por exemplo. Só a Aimee, que é uma personagem nova, criada pra série. Mas que é muito boa e muito bem desenvolvida. E mesmo sendo nova, me parece uma leve adaptação da personagem Lucy das HQs. O Gus, por mais que não seja o melhor dos atores ali, faz o seu papel perfeitamente, como uma criança de nove anos. E não é uma criança irritante. É apenas uma criança de nove anos com atitudes palpáveis pra essa idade. Ainda mais pensando que ele vive no meio de um mundo devastado. E é totalmente diferente da maior parte das outras pessoas. Aliás, todos agem de forma bem palpável pro mundo em que vivem. E isso é algo bastante positivo. Agora, tecnicamente, a fotografia é linda. Os cenários são magníficos. A ambientação apocalíptica é muito bem feita nessa ideia de fim do mundo, cheio de plantas e flores coloridas. A única coisa que me incomodou nesse quesito foi a maquiagem das crianças híbridas. O Gus tá ótimo. A Wendy também tá muito boa. Mas todo o resto parece fantasia barata. E o Bobby é horrível. Eu não sei se tentaram emplacar uma espécie de Baby Yoda ou de Baby Groot, colocando ele assim todo animalzinho, pequeno. Mas aquilo é claramente um boneco animatrônico barato. Quase um Furby. Então, eu entendo que a intenção foi boa, mas a execução não. E o único ponto na série em geral, fora esse técnico, que eu colocaria aqui como um ponto de atenção, mas que eu até entendo, é o estereótipo em alguns personagens. Tipo, o Jeper é claramente um estereótipo do cara grandão marrento que tem que aprender a se apegar a uma criança frágil em apuros. O vilão, o General Abbott, é totalmente um estereótipo de vilão malvado que até sequestra criancinhas. Mas isso, por mais que também seja um ponto vindo dos quadrinhos, é um ponto que fortalece a visão de conto de fadas. E não dá pra esperar algo totalmente subvertivo de um conto de fadas. O que muda é a forma que você narrativamente conta isso. E Sweet Tooth faz isso muito bem. Por isso, Sweet Tooth é uma série gostosa de assistir. Cheia de metáforas e paralelos com pandemias reais. Com a caça às criaturas diferentes. Com referências fortes ao fanatismo religioso. Com violência, destruição e todo tipo de assunto pesado. Mas contado de uma forma leve e apaixonante. Como um conto de fadas. E isso define a série pra mim. Uma série que é difícil de você não querer ver mais depois que começa. Difícil você não querer uma sequência. E mais difícil ainda, não se apaixonar pelo Gus e por todo esse fantástico universo de Sweet Tooth. Mas então é isso. Essa foi a minha opinião sobre a série. E agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Tchau.